Olá, Né! Você não é bom, amiga? Papá, o WC! Você é uma saca? Não é uma catinha? Papá! Papá, o que é da minha casa? Eu acho que é da minha casa! Eu acho que é da minha casa! Eu acho que é da minha casa! Olha! Eu acho que é da minha casa! Eu acho que é da minha casa, que é da minha casa! E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?